Excelentíssimo Sr. Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra, Excelentíssima Sra. Professora Doutora Maria de Lourdes Cró, Senhores Presidentes e Membros dos Órgãos de Gestão da Escola, Caros Docentes, Trabalhadores Não-Docentes e Estudantes, Senhores Convidados, Senhoras e Senhores. Uma primeira palavra para explicar o motivo pelo qual intervenho nesta sessão desta forma tão inusual. Compromissos institucionais levam-me a estar ausente do país nesta data. Ao aceitar participar nesta sessão e fazer o elogio académico da Doutora Lourdes Cró, fio-lo convencido de que a sessão se realizaria no dia 19 de outubro, verdadeiramente o dia da ESEC, e que seria compatível com a minha deslocação ao estrangeiro. No entanto, não é possível e a colaboração da ESEC TV permite-me, no entanto, que esteja aqui hoje com uma pequena intervenção gravada que, embora não substitua integralmente um elogio presencial e olhos nos olhos, não deixará de ser um testemunho da relevância e importância do desempenho académico e profissional da professora Doutora Lourdes Cró. A maioria, se não mesmo a totalidade dos que estão aqui nesta sala, conhecem a Doutora Lourdes Cró e tiveram a oportunidade de trabalhar com ela. Isso facilitará a minha tarefa e dispensar-me-á de promenores muito exaustivos sobre o seu currículo académico e profissional, até mesmo porque o Doutor Rui Mendes me concedeu apenas 10 minutos para este elogio académico. Penso que o maior elogio à Doutora Lourdes Cró é o reconhecimento de que quem fizer a história da educação infantil em Portugal não poderá deixar de dar destaque ao seu papel de desenvolvimento no desenvolvimento deste setor, da mesma forma que a história da Escola Superior de Educação de Coimbra não poderá ser feita sem a mencionar e referir o seu contributo. Estas duas referências, a educação pré-escolar e a Escola Superior de Educação, são os pilares essenciais no percurso profissional e académico da professora Lourdes Cró. A sua formação académica iniciou-se no ano letivo de 67-68 com a frequência da licenciatura em Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, curso esse que concluiu em junho de 72. A sua ligação à educação pré-escolar inicia-se quatro anos depois, em 1976, com a atividade docente na Escola do Magistério Infantil de Coimbra, lecionando as unidades curriculares de Psicologia, do Desenvolvimento e de Pedagogia. Manteve-se nessa escola até a sua extinção em 1987. Durante nove anos, de 78 a 87, a doutora Lourdes Cró foi diretora da Escola Nacional de Educadores de Infância, que se passou a designar desta forma em 1977, tendo acumulado entre 85 e 87 a direção da Escola Nacional de Educadores de Infância com as funções de vogal da Comissão Instaladora da recém-criada Escola Superior de Educação. Funções nesta comissão que exerceu até o fim do regime de instalação, em 1997, à altura em que foi eleito o primeiro Conselho Diretivo desta escola, de que eu fiz parte com a Cristina Faria e a Ana Coelho. Mas se a sua ligação profissional à educação pré-escolar começou em 1976 com a docência no Magistério Infantil, a ligação da sua carreira académica à educação pré-escolar iniciou-se verdadeiramente em 1983, quando começa a frequentar o mestrado em Ciências da Educação da Universidade de Aveiro, que concluiu em 1987 com a apresentação de uma dissertação intitulada a intervenção da educação pré-escolar no desenvolvimento das estruturas cognitivas e deu um passo significativo com a obtenção do grau de doutor também pela Universidade de Aveiro, cujas provas defendeu em 1991 com a tese subordinada ao tema Atividades na Educação Pré-escolar e a Ativação do Desenvolvimento Psicológico, contributos para a formação inicial e continuína dos educadores de infância e professores do ensino básico do primeiro ciclo. A importância desta tese de doutoramento fica bem assinalada se tivermos em conta que foi a primeira apresentada em Portugal sobre educação pré-escolar. O seu percurso académico culmina com a realização de provas de agregação realizadas em 1999 com a apresentação da lição subordinada ao título Ativação do Desenvolvimento Psicológico, coordenadas de análise do processo de ativação do desenvolvimento cognitivo, numa perspectiva de formação integral e progressiva da personalidade da criança. Provas estas de agregação que foram também apresentadas na Universidade de Aveiro. Não posso deixar de sublinhar a coerência e o percurso académico da doutora Lourdes Kroll, centrado nas questões do desenvolvimento da criança em idade pré-escolar e nas suas relações com a atividade educativa, para a qual contribuiu certamente a estreita ligação que manteve com a Universidade de Aveiro, com o Centro de Investigação, Difusão e Intervenção Educacional, o CIDINE, e com um grupo de notáveis investigadores da área das ciências da educação que marcaram e influenciaram o conhecimento e o pensamento pedagógico português. Nomeadamente, e entre muitos outros, os professores Albano Estrela, Miguel Viegas de Abreu, Nicolau Raposo, José Tavar, Jorge Arruteia, Isabel Alarcão, António Moderno e Ramiro Marques. Como académica, orientou e coorientou três projetos de doutoramento na Universidade de Aveiro e na Universidade de Coimbra, várias dissertações de mestrado e trabalhos finais e de licenciatura e SES na ESEC e participou em muitas dezenas de júris de provas académicas de mestrado e de doutoramento realizadas em várias universidades e politécnicos. Aliás, uma das características do percurso profissional da doutora Lourdes Kroll foi a sua capacidade de manter e de estabelecer ligações com outras instituições, não só com a Universidade de Aveiro, como já referimos, mas também com a Universidade de Coimbra, com a Universidade do Algarve e com as restantes escolas de educação do país. A sua carreira académica traduziu-se também em inúmeras publicações que incidiram nas mais diversas problemáticas do desenvolvimento infantil e da educação pré-escolar, que não posso enumerar todas aqui, mas de que destaco a publicação de sete livros, de dez capítulos de livros, várias dezenas de artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais e de comunicações e pósteres em dezenas de encontros e congressos científicos em Portugal e no estrangeiro, assim como a participação em comissões científicas de eventos e revistas científicas. O reconhecimento público da qualidade desta profícua produção científica está traduzido não apenas nas dezenas de citações e referências que foram feitas às suas publicações por autores nacionais e estrangeiros, mas no papel que desempenharam na formação de várias gerações de educadores de infância, na ESEC e em todas as outras escolas do país. Importa também referir que a doutora Maria de Lourdes Cró também se preocupou, de uma forma assinalável, com as questões ligadas à educação especial, não apenas enquanto tema de investigação, mas também na sua atividade docente na ESEC, onde esteve sempre ligada aos cursos de educação especial que a escola iniciou e desenvolve desde há muitos anos com o seu contributo. Aliás, o primeiro curso de educação especial que se fez na Escola Superior de Educação nasceu de uma proposta apresentada ao Conselho Científico na altura da escola e subscrito pela doutora Lourdes Cró, por mim própria e pela doutora Ana Coelho. Em 1985, a doutora Lourdes Cró foi nomeada pelo então Ministro da Educação, professor João de Deus Pinheiro, para integrar a primeira comissão instaladora da Escola Superior de Educação, presidida pela saudosa doutora Alice Gouveia e que incluía também a doutora Maria Luísa Veiga. Três mulheres, três professoras, que tiveram um percurso marcante na criação e no desenvolvimento da ESEC e que de facto determinaram muito daquilo que hoje é a Escola Superior de Educação de Coimbra. É muito difícil resumir todas as atividades e funções desenvolvidas pela doutora Lourdes Cró na Escola Superior de Educação. Correndo o risco de cometer algum lapso importante, destaco alguns exemplos da sua extensa lista de atividades letivas e de coordenação. Desde 1987, ano em que a ESEC iniciou as atividades letivas, até o ano de 2013, ano em que a doutora Lourdes Cró se reformou, com uma interrupção entre 2002 e 2005 para exercer as funções de diretora regional de educação do centro, a doutora Lourdes Cró foi responsável e lecionou várias unidades curriculares da área científica de psicologia e de ciências da educação, não apenas nos cursos de licenciatura e mestrado em educação da infância, mas também dos vários cursos de formação de professores do ensino básico e dos cursos de animação socioeducativa e de teatro e educação. Na profissionalização em serviço e nos cursos de estudos superiores especializados em educação especial. Foi também autora dos programas dessas unidades curriculares. A lista de unidades curriculares que lecionou e para as quais elaborou os respectivos programas é tão extensa que me excuse de apresentar. Aliás, todos os que são professores na Escola Superior de Educação sabem naturalmente e conhecem essa extensão, até porque é uma característica que nos afeta a todos, é esta proliferação de unidades curriculares de que somos, no fundo, docentes. Durante mais de 17 anos, entre 1985 e 2002, e em 2013 novamente, coordenou a área científica de psicologia e de ciências de educação. Desempenhou ainda muitos outros cargos de coordenação, nomeadamente das licenciaturas e mestrados de educação básica e da licenciatura de professores de educação básica nas variantes de educação visual e tecnológica e de educação musical. Foi coordenadora das relações internacionais da Escola Superior de Educação, na altura em que a escola começava a dar os primeiros passos nesta área de internacionalização, em que se começavam a desenvolver nas escolas as primeiras mobilidades Erasmus, e no âmbito dessas funções coordenou vários programas de internacionalização em que a ESEC participou e que alguns docentes da escola também foram membros ativos. A sua atividade pedagógica traduziu-se ainda na produção de materiais de apoio à docência, de que se destacam vários livros e manuais de apoio aos estudantes, bem como de apontamentos impressos e organização de dossiês, contextos de apoio e orientações para consulta de estudantes e na organização de seminários, conferências e cursos de formação extracurricular. Participou ainda em vários juros de recrutamento de docentes para a Escola Superior de Educação, nomeadamente nos concursos em que foram selecionados a Fátima Neves, e permitam-me que não use aqui os títulos, a Fátima Neves, a Lucília Salgado, a Irene Gonçalves, a Anabela Ramalho, o Manoel Guerra, a Cristina Faria e a Maria do Amparo Carvas, a Alinor Riscado, Francisco Rúbio, a Isabel Calado, a Ana Coelho, o José Pedro Silva, a Susana Gonçalves, a Paula Neves e eu próprio. É, aliás, curioso que tenha conhecido a doutora Lourdes Kroh no concurso para assistente da ESEC a concorrer em 1988 e que, 25 anos depois, em 2013, tenha presidido, por força das minhas atuais funções enquanto presidente do Politécnico, ao júri do concurso que selecionou a doutora Lourdes Kroh como professora-coordadora principal da ESE. Um momento particularmente relevante para a doutora Lourdes Kroh, mas igualmente importante para a Escola de Supereducação, uma vez que a doutora Lourdes Kroh foi a primeira e, até agora, a única docente da escola a atingir esta categoria profissional recém-criada com a alteração do Estatuto da Carreira dos Professores do Ensino Politécnico. Este facto é também um indicador da sua contribuição e do relevo dessa participação na vida institucional da ESEC e do IPC. A importância e relevo da doutora Maria de Lourdes Kroh para a ESEC, para o Politécnico de Coimbra e para a Educação Pré-Escolar mereciam que fizesse uma apresentação melhor daquilo que foram os seus méritos nesta longa carreira profissional e académica. Doutora Lourdes Kroh, tentei fazer o meu melhor para deixar o testemunho da minha estima pessoal e profissional por si, mas também da estima e respeito que a instituição e a escola lhe tenham. Espero que considere, pelo menos como aceitável, este meu contributo. Os meus parabéns e votos para que continue a manter a sua ligação à Escola de Supereducação e a dar-nos a honra da sua presença e colaboração. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.